Deus é Espírito e aqueles que o buscam, a Bíblia fala que o buscarão e o encontrarão quando o adorar e o buscar em Espírito, em verdade. Não tem como você buscar um Espírito através de coisas físicas. Por isso que tudo que tem no mundo, seja aqui, seja no alto, seja embaixo da terra, seja nas águas, não pode ser Deus, não pode ser tido como Deus. É que o homem na sua pequenez, ele veio criando deuses para si. Então tudo para ele virou uma forma de adoração, uma forma de crença, uma forma de ele pegar uma xícara e falar, ó xícara amada, tu que vieste e criaste todas essas coisas, obrigado e alegria, abençoado. Aí você vai lá, pega a xícara e deixa a xícara lá. A xícara não faz nada, a xícara não faz nada. Então o que acontece? Você pega um outro objeto, o meu marcador agora é o meu Deus. Ó marcador, querido marcador, o Deus Bic, fazendo propaganda da Bic, será que eu vou ganhar alguma coisa? O Deus Bic, o Bic me abençoou. Entende? Você cria coisas. E aí o que o sistema religioso faz? Te bota uma coleira. Eu sou da igreja tal. E você? Não, eu sou da igreja tal. Mas e você? Ah, eu sou da... Ah, mas a minha é mais bonita porque guarda o sábado. Ah, a minha que é a bonita porque guarda o domingo. Não, eu vou para aquela que aquela não guarda nenhum dia. Não, mas olha, você tem que ser batizado, jogar uma aguinha aí na sua cabeça que você está salvo. Ah, mas então se eu vou jogar uma aguinha na cabeça e você está salvo? Não, é melhor mergulhar porque eu quero ser mais salvo aí. Então vamos lá mergulhar. Mergulhou, salgou. Ah, então, olha só como que funciona isso, meu Deus do céu. Controle. Olha, você aceitou Jesus? Agora você vai lá dar o nome aí, aquele cidadão que ele vai adotar do caderninho. E vai passar para aquela outra irmã que vai ligar para você. Para você não esquecer de trazer o seu dia e a sua oferta na casa do Senhor. Ok? Gente, infelizmente, parece piada. Mas é verdade. É o que aconteceu, é o que acontece. Ok? As pessoas são livres para ajudar, contribuir ou não fazer nada. É delas. A Bíblia, se você ler com honestidade, você vai ver que no livro, nos primeiros livros da história da igreja, sociedade eclesiástica, não da igreja nós, templo de Deus, você vai ver que a organização que havia, era exatamente livre. As pessoas ajudavam com o que queria. Não tinha imposição, faz isso, faz aquilo. Elas que queriam vender tudo que tinha e levar lá nos pés dos apóstolos, ninguém pediu para ela. Tanto que a primeira coisa que acontece quando um cara vende uma propriedade e ele retém metade dela, o cara é fulminado, cara. Por quê? E ainda Pedro fala para ele, você não mentiu para homem, não. Você mentiu ao Espírito Santo. Porque você fez um negócio, ninguém te pediu para fazer isso. Olha o que Pedro fala para ele, você mantido a propriedade, não era sua. E você vendido, você não continuaria com ela, por quê? Porque a interpretação é que, tendo ou não tendo, tudo é nosso. Essa xícara é minha, essa xícara é do Fake Flip, essa xícara é do Nosbur Lopes, essa xícara é do 100% Monitorados, essa xícara é da Bia Marques, é tudo nosso. E não é nada nosso ao mesmo tempo. Então eles tinham essa mentalidade. E aí Pedro fala para ele, exatamente isso. Pô, mas se você vendeu, você continuaria tendo, porque tudo é nosso. Então o cara mentiu para quem? Mentiu para o próprio Deus. Ela levou essa bugada de Jeová. Caiu um raio lá e... Acabou, acabou a história. Aí vem a mulher do cara, vem a mulher do cara, fazer a mesma coisa. E o Pedro ainda sacou o negócio e falou assim, vou perguntar para ela se vendeu por quanto. E aí eu vou pegar se ela está mentindo ou não. E aí, vendeu por quanto aquela propriedade que o seu marido vendeu? Ai, pensa assim, assim, assim. Tá aí, outra mentirosa. Vai também lá, junto com o teu marido. Pá! Acabou. Entende como é que é o negócio? É simples. É simples. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Entende? Então assim, o sistema foi criado para tirar a liberdade das pessoas de escolherem. Você tem que seguir isso aqui, senão você não vai para o céu. Ué! A gente não sabe o que é certo e errado, a gente faz o errado que quer. Porque é só não fazer, pô. É só não fazer. A minha liberdade termina quando a do outro começa. Eu não posso induzir o outro a fazer o que eu quero. Mas eu posso fazer o que eu quero para mim mesmo. A vida é minha, o corpo é meu, tudo é meu. Eu faço o que eu quiser. Agora eu não posso impor a você. Então era isso que acontecia na igreja naquela época. Mas eu venho estudando há mais de 28 anos. Desde que eu me converti ao sistema religioso. E depois eu me reconverti saindo dele. Olha que coisa incrível. Eu tive que entrar lá nas entranhas do sistema religioso. Eu tive que pastar que nem um boi velho. Eu tive que pastar lá. Ver que as pessoas não se batizam. Elas tomam, elas lavam o corpo lá. Acabou. Depois continua a mesma coisa. Não dou nada. Elas só tomam um banho. Acabou. Não tem esse negócio de batizou uma nova criatura. A nova criatura é nós que escolhemos ser. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. A palavra é que limpa. Se a palavra não está te limpando, não adianta você fazer batismo. Não adianta você fazer nada disso. Isso aí só vai deixar você uma pessoa que acha que pelo ato você pode alcançar os céus. Você não alcança os céus por causa de uma doutrina de homens. Você alcança o céu por causa que Deus é espírito. E só se pode alcançar o céu em espírito. E aí, verdade. Aqui, ó, é tudo matrix. Aqui é tudo 0,0. Isso aqui é e não é. Porque o que é está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, galera, eu aqui no meu canal, eu respeito todas as pessoas. Todas. Ah, mas eu gosto da minha igreja. Ótimo! Aleluia! Eu também gosto da sua igreja. Prefiro muito mais que abram igrejas do que abram coisas erradas aí pra fazer. Sei lá, tem os nomes aí que você quiser. Esse negócio de nomes, ok? Nomes. Ah, mas é que eu sirvo Deus Alá. Eu sirvo Deus Deus. Eu sirvo Deus God. Eu sirvo Deus Yeshuá. Eu sirvo Deus Iáhu. Eu sirvo Deus Iáhuá. Eu sirvo Deus Jesus. Eu sirvo Deus Cristo. Cara! Nós estamos falando da mesma pessoa. Será que vocês não se tocaram ainda que o nome é nome? Se você falar em nome de Jesus, levanta e anda, mas aqui no seu espírito você se refere ao Messias, a pessoa teria que levantar e andar se realmente o que está escrito lá na Bíblia é a verdade, não é isso? Então, o que está acontecendo? Por que as pessoas não veem mais milagre hoje em dia? Porque virou bagunça. Virou egocentrismo. É a minha igreja que está certa. É a minha lá que está certa. Não, é a minha. Meu, é por isso que não acontecem as coisas. Para quando a gente entender que todo mundo é igual, farinha do mesmo saco, que só existe uma luta, é a luta do bem e do mal, só existe uma guerra, é a guerra da mentira e da verdade, acaba essa palhaçada, meu. Acaba. A gente fica todo mundo igual, como a Bíblia mesmo fala. Vai ter um mar de pessoas, de várias tribos, de várias línguas, mas todo mundo igual, pô. É todo mundo a mesma pessoa. E acabou. Chega. Entendeu? Já deu, gente. A gente já está aqui. É anos e anos. Pega o envelope. Pega o envelope da... Ah, caramba. Eu não sei nem o nome daquilo lá mais. Eu vou falar. Estou ficando nervoso com esse negócio aí. É muita utopia. É muita coisa na mente, cara. Aleluia, irmão. Seguinte. Vou rodar a vinheta. Hoje eu estou animado. Estou animado hoje. Estou animado porque é o Juca que está aqui. O Juca é um brother sensacional. Gosto muito dele. Gosto muito dele. Vamos que vamos. Rodando a vinheta do canal. E aí Abertura Abertura